É uma índia com colar O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou E são dois filhos em pleno ar Atrás dos filhos vem o pai e o avô Com um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar onde eu não vou E você está fazendo milhões de vasos Sem nenhuma flor O que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor Corre a lua porque longe vai Sob o dia tão vertical O horizonte anuncia com o seu vidral Que eu trocaria a eternidade por esta noite Por que está amanhecendo? Peço o contrário ver o sol se for Por que está amanhecendo? Se não vou beijar seus lábios quando você se for Quem nesse mundo faz o que adorar? Pura semente dura o futuro amor Eu sou a chuva pra você secar Pelos unidos das suas asas Você me falou O que você está dizendo? Milhões de frases sem nenhuma cor O que você está dizendo? Um relicário imenso desse amor O que você está fazendo? O que você está fazendo? Por que é que está fazendo assim? Está fazendo assim Está fazendo assim Oi pessoal Hoje eu estou aqui com a Dani Dos figurantes Estou com o Thiago March Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta o que achou desse vídeo Se você gostou, deixa um curtir E é isso Tchau, tchau